Aí mais um produto aí, que eu comprei aí, a Darlan Sampaio aí, esses bebedores aí, aí eu adaptei esse balde, porque muita gente usa aquelas organizadoras, que é transparente, eu usei esse balde aí de 20 litros, e esses bebedores aqui eu comprei de Darlan, Darlan Sampaio aí. Valeu, Darlan, muito obrigado, viu, e tô esperando uma chocadeira aí, que é pra entrar em contato com vocês, viu, sobre os seus ovos aí, os ovos das suas codornas aí, que é, nos vídeos aí são tudo legal, eu vejo aí o povo aí dizendo aí que os ovos das suas codornas aí é tudo fértil, viu, valeu, um abraço.